Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Batalha do estudejo, batalha do estudejo Quero ver, eu quero ver Chegue Se inscreve no canal É isso, caralho Tá suado, tá suado Esse aqui é o Iori Mas sabe que se apanha Hoje GDK tira você da estatística Até mesmo porque é o Iori do T-King Só que hoje eu colo nessa porra e acabo com as suas fichas Você não vai aguentar, hoje você vai apanhar O seu trio não é fraco, começa a apelar Chama 3 o Gal, chama quem você quiser Eu sozinho feito o seu trio e te bato Seu mané, tá de boné pra trás, mas calmo Esse Iori aqui, ele não é fantástico Queria ser o Iori demoníaco Mas demoníaco no seu incrível mundo mágico Sem vibe, aqui eu vou chegando Falou que é do T-King, o Iori zi já te marola Você fala do T-King, mas ele gozinha aquele gordão Só quem conhece o gordão gosta de ficar rodando bola Aê família, muito barulho pra essa batalha Aê família, muito barulho pra essa batalha Aê, prole de rima, quem gostou das rimas do GDK faz muito barulho Aê, prole de rima, quem gostou das rimas do GDK faz muito barulho achá-lo é só aquele jeito quando tá perdido de volta o なんです Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Chamo o Jorizinho pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow Chamo o Jorizinho pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chamo o GDK pra fazer uma dieta Jeta, Jeta, Jeta Chamo o Jorizinho, que moleque é o Poeta O outro, coeta Laiva que eu sei que vai perder Gordão, gordão, você que é um xeraps Sabe que eu sei que você é gordão Que joga a teta no varal e começa a lutar box Vô, 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 vô Você falou que GDK é gordão, e as cordas vocais é de espaguete, mas ou se você cai, é bailarina, abre espacate, mano, onde você não aguenta, tá ligado mano, o rap é adereça, você fala que não é que eu luto boxe sim, mas com a porra da sua cabeça, é tanta pancada, mas você tá vivo, vai querer zoar, mas não é ativo, seu melhorizinho pra fazer aquele flow, mas o seu flow hoje foi zero negativo, para que fugiu de São Paulo, eu tô congelado não, você que acha, eu sou o gordinho, mas quando eu pego pra amassar um otário, só esculacha. E quem tem o terceiro round, muito louco, grito o quê? GDK começa, GDK começa, o Yorizinho termina, chame o Yorizinho pra fazer aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Olha só! Tobe flow! Batata de cordão! Olha o passo! E, e, ó! Vai, cuidado! Tá suave! Tá suave! Mas se é roda de frito ou da ziva que cê manda lá, cê manda aqui Mas sabe que você vai cair Hoje você entra pra história O MC decorado com esse duco É o MC Jogo da Memória É o jogo da memória É o meu MC que vai acabar com a sua história Chama o Jorizinho pra fazer aquele flow E chama esse gordinho pra comer um couve-flor Chama a GDK pra comer couve-flor Mas essa que é a proposta Ia chamar você pra nós e chupar umas mangas Pena que esse cara aqui do meu lado não gosta Você é sem postura Chegou a NTN e cê gosta de mangadura Isaya Sabe que agora você vai te cinema És nem manga dura É verde prosa É porque não é manga dura Cê foi mac prensado É ou manga rosa Isso você não pega E na esse brosa Hoje eu tinha um esculacho e você não aguenta nessa prosa Sabe eu vou gastar esse gordinho que parece uma bola de futebol Quem viu que ontem 3 horas da tarde tava a noite você é emotivo-a que ele entrou na frente do sol Ae, família, folhas de rimas, quem gostou das rimas do GDK faz muito barulho. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori.